Uma das melhores, se não a melhor atualização chegou aqui pra esse jogo Se você não tá ligado, eu tô aqui no Dragon Soul E a parada é o seguinte meu amigo Eu estou aqui porque chegou uma nova atualização pro game E como eu disse, uma das atualizações mais incríveis Porque muita coisa chegou E uma dessas coisas que temos aqui de novidade É simplesmente muito, mas muito hype mesmo E eu quero ir atrás disso hoje E pra conseguir, bem, eu vou precisar reunir as sete esferas do dragão Vai ser um rolê, mas eu preciso Por quê? Porque temos conteúdo novo aqui Digamos que em transformações, que ao mesmo tempo poderes Bom, eu vou explicar pra vocês detalhadamente tudo que tá acontecendo pra você entender, né? Mas o conteúdo trouxe pra gente, digamos que, transformações e poderes, né? Skills A parada é o seguinte Se você reparar no inventário, a gente tem aqui um negócio interessante chamado Souls E a gente consegue essas Souls com as esferas do dragão E ela vai dar pra gente vários poderes, várias Souls Uma delas é lá daquela animação de fã O Dragon Ball Tale Enfim, que tem essa transformação braba que vocês estão vendo aí Que se assemelha bastante um pouco, né? O Sun, o Kong A lenda do Sun, o Kong A transformação dele ali, né? O cabelo flamejante, não sei o quê É bem parecido que é de fato onde Goku foi inspirado E é o seguinte Eu quero ir atrás dessa parada hoje, mano Eu quero zerar esse update com esse poder Que é o que eu tô mais hypado E, como eu disse Eu preciso das esferas do dragão pra fazer isso E acabou de chegar uma aqui Eu tô adotando inicialmente a estratégia de esperar em servidor privado O problema de fazer isso é o seguinte Você tem que esperar 3 horas Ih, foi reduzido Se eu não me engano, era mais tempo pra conseguir a esfera Mas eu tô tendo que esperar em servidor privado 3 horas por uma Mano, por uma E eu preciso reunir 7 Você já viu que o negócio vai ser complicado, né? É seguro esperar em servidor privado Porque não tem ninguém pra roubar a esfera do dragão de você Porém, esperar 3 horas é complicado demais Mas existem algumas estratégias que a gente pode fazer Que vai ser bem interessante pra adiantar o processo Por exemplo, eu posso utilizar servidores privados pra ficar ali É ficar durante essas 3 horas Enquanto eu tô em outro servidor Enquanto eu também tô em outro servidor E com isso, em 3 horas eu já tenho, por exemplo, 3 esferas do dragão E é isso que eu tô fazendo Resolvi adotar essa estratégia porque vai facilitar bastante a minha vida Tô com vários servidores privados abertos E aí eu consigo ir juntando as esferas Acabamos de encontrar Eu tenho aí o localizador, então facilita bastante A primeira foi coletada com sucesso A próxima acaba de spawnar também Mais um servidor que eu tinha aqui disponível E essa spawnou até que bem perto, mano Foi sorte Não é toda hora que isso acontece Se você tá ali de boa e spawna do seu lado É um sinal, cara É um sinal E já temos então a segunda Dragonboro Aqui com a gente A terceira acabei de encontrar Tranquilo também Essa eu tava no servidor do meu amigo Mister Rai E aí, né Facilitou bastante Bom, eu não tenho tantos servidores privados meus Mas eu tenho dos brother aí que facilita pra caramba Já a próxima Já encontramos também no servidor do Eliv Do Vini Bom demais Brabo E aí já foi mais uma pra gente Perfeito Já temos quatro esferas do dragão com a gente Ótimo Já é muito bom Mas por sorte A gente não precisa ficar só nisso Aqui na cidade do Oeste East Eu não sei se East é Leste ou Oeste Enfim Cara A gente tem uma missão com o Brian E ele dá pra gente uma esfera do dragão de presente, cara Como prêmio E é aquilo É uma missão diária E isso é bem interessante Você consegue por dia uma esfera aí Então assim Se você quiser coletar elas na base da missão diária Em uma semana você consegue reunir aí, né Vai demorar Mas em uma semana você consegue E a missão é até que simples É aqui na ilha inicial A gente precisa basicamente derrotar o inimigo que tá aqui na floresta Na jungle do sul, basicamente, né O inimigo fica ali na frente A gente só precisa derrotar E com isso já era Mas não vá se iludindo Achando que só porque tá na primeira ilha que o bicho é de boa não, cara Eu tô aí nível 2000 e pouco E olha o damage que eu sofri Pelo menos eu tenho essa transformação braba aí pra dar aquela força Mas o bicho é forte demais, irmão Não é fácil não Se demora você vai morrer Eu tive que apelar aí pra várias habilidades Várias paradas fortes Nível tipo assim, absurdo Pra conseguir solar Mas conseguimos, pelo menos Mas foi quase que eu fui embora, meu amigo Quase Eu tive que usar o Ecaria aí pra dar uma salvada Estamos então com 5 de 7 esferas do dragão Tivemos até uma comemoração, cara Um grito de comemoração Falta pouco Estamos na reta final já E as duas que faltavam Eu já tive que fazer uma estratégia diferente Como eu já não tinha tantos servidores privados pra utilizar E é 3 horas Eu resolvi fazer uma coisa diferente Que é vir em servidor público A vantagem do servidor público É que elas spawnam, na verdade Em 30 minutos Cara, é uma diferença absurda Absurda 3 horas pra 30 minutos É insano demais, cara É muito diferente o tempo Tipo, você deixa o negócio muito mais otimizado E com a ajuda do meu amigo Mister Eye A gente consegue aí achar rapidão Porque ele também é pró no jogo De aquele teleporte com o TP O teletransporte E beleza E eu tive muita sorte Porque no mesmo servidor Pasme Tinha duas esferas do dragão Spawnadas Exato Duas esferas do dragão Spawnadas Não é toda hora que acontece Tava debaixo d'água, cara Nunca mais isso acontece E então o primeiro objetivo Foi concluído Reunimos ela Só que Nem tudo é fácil, né Reunir as esferas do dragão Até que foi de boa Agora é hora De fazer O negócio acontecer É hora de chamar O brabo O Shenlong Bora então Revê-lo Depois de muito tempo A última vez Que eu vi ele Foi o que? Foi Sei lá 4 meses atrás A única Infelizmente A única referência Que eu tenho Pra dizer Quando que eu vi ele Foi quando Nosso queridíssimo Mestre Akira Se foi, né Eu fiz um vídeo De homenagem a ele Invoquei aqui As esferas do dragão Foi uma forma De homenageá-la A única que eu tive Aqui Que digamos Que estivesse dentro Da realidade do canal Então Foi nesse dia Que eu invoquei As esferas do dragão Pela primeira vez Enfim Cá está o brabo Muito bem modelado Muito legal E a gente tem Que ir ali em cima I wish For a dragon soul A gente vai no primeiro Desejo lá em cima E já era Vem Alguma coisa pra gente Tem ali Zenkai Legendary Vários tipos de soul A que eu quero Se chama Savior E ela é Uma Zenkai É 1% de chance Qual é que é A lógica desse negócio Você vai entender O anjo da accept Ele invoca aqui Esse negócio Várias esferas aí Diferentes De soul E a gente tem que escolher São 5 opções E é aquilo A gente pode pegar Uma muito braba Ou uma muito Muito podre Nesse caso É podre em todas as opções Porque eu não consegui Nenhuma lendária Se eu tivesse conseguido Ia aparecer na tela Alguma coisa aí É uma soul Eu só espero Que pelo menos Entre as podres Ela seja A mais legal A mais interessante Eu vou escolher aí Cara Eu nem sei Qual que eu escolhi Eu vou escolher Essa segunda E tinha ali Prideful soul Time soul Era a melhor Pra eu conseguir 3 estrelas A primeira também Era interessante E eu consegui Uma das piores É Eu consegui A fighting soul Que pra quem não tá É ligado A fighting soul É basicamente A soul Das forças especiais Guil Mano Que sacanagem Um trampo danado Pra reunir isso Pra eu conseguir Uma soul rara Ah cara É complicado Mas vamos usar né Vamos usar Vamos ver como é Que é Vamos dar uma Exploradinha E conhecer Essa soul Tem a animaçãozinha A soul parece Até aquelas TV bugada Fora do ar Cara Toda estourada Mas beleza Tá aí A animação É legal Os efeitos São bem interessantes E Show Consumimos Agora ali no cantinho A gente tem essa bolinha Que é tipo um ultimate A gente vai dar damage Nas paradas Vai encher isso E aí A gente vai liberar Um botãozinho Pra ativar E aí A parada mágica Vai acontecer A gente tem espalhado Pelo mapa Uns negócios Interessantes Justamente Pra farmar Pontos da soul Que é basicamente Uns dummies E a gente fica batendo nele E vai enchendo E mano Tem que ficar aí Sei lá Uns 5 minutinhos Batendo Que demora um pouquinho Pra encher Talvez 5 minutos Não Uns 3 E aí Vai encher Ali a barrinha E depois disso É sucesso O problema é que a gente tem que ficar fazendo isso Toda hora Pra toda soul É um negócio Chato Sei lá Esse negócio podia encher De forma passiva Ele enchendo Devagar Enquanto você tá fazendo nada Enquanto você bate Enche também Ia ser mais interessante Do que só bater Utilizando aí O M1 Né Porque toda vez que eu for usar Eu tenho que encher primeiro Pra depois poder utilizar Chato Mas Beleza Tamo quase colocando aí No máximo No nível aí 100% Colocamos E a tecla escolhida É o X Quando a gente aperta O X A gente faz aí A animaçãozinho Da força especial É legal que você Meio que Contagia o pessoal do lado Todo mundo faz a dancinha Junto com você Tranquilo né E aí Eu acredito que tenha sido Um buff De damage Alguma coisa aconteceu É o Massoul podre né É raro Das força especial Esquenil ainda por cima Horrível Não dá Não dá pra ficar Utilizando isso Simplesmente não dá E por conta dessa Triste situação O meu amigo Bisterai Resolveu me dar uma moral Ele me passou aqui O Massoul Que ele não tava Utilizando E que Pelo que ele me contou É muito da hora Embora não seja Lendária É muito da hora Que é a Time Soul Ela é épica E basicamente É digamos Que os poderes aqui Ou um dos poderes Do Hit Hit Sei lá como você Pronuncia aí mano É desse cara aí Do cabeça de Enfim Bora então utilizar ela A animação Também muito legal A animação é a mesma Não sei se tem Alguns efeitos diferentes A Soul Ela é diferente Eu acho que As cores mudam um pouquinho Mas beleza Não faz tanta diferença A diferença mesmo É os poderes Isso é legal E mano É só a ponta A pontinha Do Iceberg É muito épico Se liga só Quando a gente apertar Aqui o X Se liga na animação Tudo que vai acontecer Velho É muito Muito brabo A gente utiliza Como ele tá dentro do range A gente meio que Para o tempo aí E a gente começa a atacar Ele tá congelado Congelado mano A gente começa a atacar Começa a atacar E depois o tempo Ele retorna E Tome ele Voltou E a gente aplica O damage nele É igual os poderes Do Hit É muito legal E eu ainda emendei Com um ataque Do próprio Hit Ali né Não deu tanto damage Porque eu não tava Transformado Não tava ali Sei lá Com o frutávore Do poder ali Do turn Não tava utilizando E por aí vai Senão teria dado Um daninho a mais E é claro Se eu tivesse nível máximo O nível máximo atual É 3000 Eu não tô nível máximo Provavelmente arrancaria dele aí Um Metade do life Então É uma parada Muito Muito OP De verdade Mas Como eu disse Ainda é a ponta do iceberg E a meta É O savior É ali Do Dragon Ball Tale Aquele poder Então Eu vou agora Iniciar uma das paradas Mais loucas Que eu já fiz Na minha vida Eu vou atrás Desse negócio Vou atrás Desse poder E como Eu já vou explicar Pra vocês Mas você vai ver Uma das sequências Mais absurdas De invocação De Shenlongo Eu acho que o Shenlongo Nunca foi invocado Tantas vezes Por uma pessoa só E Calma Não é em um curto Intervalo de tempo Porque esse negócio Vai demorar Vai demorar muito Mas vamos lá Bora Atrás Desse poder É Agora E bora Meu amigo Tão invocando Ele aqui Mais Uma vez Olha o homem Vindo Bravo Eu fiz Uma estratégia Pra juntar As esferas Do dragão E vocês Não vão acreditar Porque o negócio Funcionou Não foi Assim Rápido Porque eu tinha Que esperar Sempre 30 e 30 minutos Mas foi Uma das melhores Estratégias Seguinte Aqui no Dragon Soul A gente tem um sistema Onde divide Os servidores Existe um servidor Público Pra quem É Mobile E servidor Público Pra quem É do PC Então A galera Que é mobile Joga com a galera Que é mobile E o galera Do PC Com o PC É justo Tem que ser Desse jeito Porque senão Ia ficar Tipo Bem Bem É É Ruim Pra quem É do mobile Já que O mobile Tem as limitações É um negócio Diferente Mas a estratégia É o seguinte Eu entrei Com uma conta No celular E depois Dei join Nessa conta E aí Eu fui Do PC Pra um servidor Mobile Mas fique tranquilo Que eu não atrapalhei O farm de ninguém Fui apenas fazer O meu Foi reunir As esferas E como eu falei Antes Servidor Público Spawn em 30 minutos Servidor mobile A galera Não se liga Tanto Ali em pegar As esferas E com isso Foi sucesso Porque eu reuni As esferas Desse jeito Eu fui Esperava as esferas Spawnar o servidor E ela pegava De boa Rapidão Porque a galera Quase não ia atrás E eu tive sorte Porque um desses servidores Estava praticamente vazio Um servidor público Quase vazio Então virou um servidor Privado Com os benefícios Do servidor público Que é Spawnar as esferas Muito, muito rápido E por isso que você Tá vendo eu Spawnando várias e várias Vezes o Shenlong E aí é Sete esferas Mais sete esferas Mais sete esferas Cara Eu fiz isso daí Muitas vezes Fiz isso daí Dez vezes Porque se você reparar Ali embaixo Tem um negócio interessante Que é um Piri E aí ele ativa O 3x Para você pegar Algum poder Raro Algum poder Mais absurdo Lendário Para cima E aí foi Sucesso Vamos lá Mais uma vez Tentando Tentando E tentando E cara Depois de 11 vezes 12 vezes Chamando as esferas Reunindo elas E chamando o Shenlong No caso Eu consegui A sorte De vir Uma Zenkai Veio Uma Zenkai Uma dessas Orbs É Um poder Daqueles Talvez o Savior Talvez alguma outra coisa Eu só preciso ter sorte E escolher a certa E quando eu escolhi Sério Eu fiquei Chateado Eu escolhi Essa segunda E mano Quando eu escolhi Essa segunda A primeira Apareceu a Savior Só que aí Eu tive uma das surpresas Mais incríveis De todas Porque a Segunda Também Era Savior Cara E olha Essa animação Épica Que aparece Conseguimos A Soul Savior Nossa senhora Cara E já vamos utilizar Esse negócio Não vamos perder Tempo não Tem aí A animaçãozinha A esfera Diferente Será que os efeitos Vão ser diferentes Também Ah foi diferente Os efeitos Também são A animação é a mesma Tem que ser Mas os efeitos São diferentes E mano Agora O negócio Tá Interessante Agora O negócio Ficou bom Cara Bora encher Esse ultimate E eu na verdade Eu quero testar Esse negócio É com ação Quero testar Esse negócio É na pancadaria E como que vai ser Eu vou fazer Uma ride A ride Mais Mais complicadinha Que é As rides Do Broly Eu vou fazer Essas rides Pra poder testar Esse poder E chegou então O momento Cara Já encher Ali o ultimate É hora De criar Aqui a nossa Ride Eu já vou Puxar Na dificuldade Bom Eu não tenho A dificuldade Hard Então vai Na normal Mesmo Que já deve Ser O suficiente Né Eu primeiro Comecei Fazendo As rides Depois Eu Fui E liberei O mais Difícil Pra poder Testar Esse negócio De uma maneira Mais emocionante Mas calma Eu ainda Não Utilizei A transformação Deixei pra ver Isso Com vocês Pra reagir A isso Com Vocês Cara E eu consigo Provar Que eu Não vi Isso Daí Mais De uma Vez Já Não Ativei Antes Beleza Vamos lá A ride Pode ir Até 12 Pessoas Eu tô Indo Com duas Será Que vai Dar Bom Não Sei A dificuldade Aumentou Tá Aqui O Broly Do Dragon Ball Super Tem chance De spawnar O Broly Do Dragon Ball Z Lá Do filme E esse É absurdamente Mais Difícil Eu tô Aqui Pelo menos Com os Trágios Então conferir Esse negócio Olha a animação Meu amigo Olha que negócio Épico Tá muito Semelhante A animação Feita por fã Lá do Dragon Tail Insano Olha isso Que negócio Épico Épico Pra caramba Cara Muito legal O cabelão Lindo A Tail Aí né O rabinho Mexando Mano Épico O nosso Moveset Mudou Eu tenho ali Três skills Ultra Apelonas E bora Conferir Esse negócio É agora A gente ganha Resistência Olha o meu poder De luta Meu amigo Tá quase Dois milhões É muito Poder de luta O M1 Tá roubado Também As skills São muito Muito Legais Cara É muito Muito Maneiro Os poderes Se liga Nesse Kamehameha Tunado Que eu tô recebendo A benção De algum personagem Que eu sei lá Quem é Sei lá Quem que é Acho que é o Vegeta Mano Olha o damage Olha o damage Que eu dei Insano Insano A gente conseguiu vencer O Broly Só que aí É aquilo Tem chance de vir o Broly Do Z E tem chance de vir também As irmãs Caulifla E Kefla Não Kefla Transformação Kale Acho que é Kale E Caulifla Acho que é isso E aí Foi elas Que vieram aí Eu perdi A transformação Mas eu não Perdi ao mesmo tempo Como assim Eu ainda tenho ali Os poderes Eu vou usar o Kamehameha De novo aí Épico O Vegeta Parece que veio Dar uma moral Só que uma coisa Que aconteceu Foi o que Eu perdi O boost E aí Eu tomei Uma na cabeça Vindo de sei lá Quem foi Morrer instantaneamente Mano Fazer isso daqui É muito Muito difícil Eles são muito poderosos Pelo menos a gente consegue Reviver algumas vezes Aí morrendo De fato Agora eu perdi A transformação Da Soul Mas já deu pra dar Uma olhadinha Mas calma Que a gente vai ver Esse negócio Várias vezes Pô E foi difícil pra caramba Pegar esse negócio Eu não vou ver rapidinho Assim E acabou Não vou não Cara Não vou Mas Bora lá Primeiramente Vamos derrotar elas Pra gente manter aqui A moral A gente é o Super Saiyajin Lendário bolado aqui É uma pena Que esse negócio Só enche com Pancadaria Porque se eu não der Uma pancadaria em alguém O negócio Não enche E enche muito Devagar Se eu utilizar Skills de Ki Tem que ser no M1 Cara Tem que ser no M1 E aí Aquilo né É difícil Da M1 Os personagens tão roubados Assim Que se ele der um espirro Eu morro Mas tudo bem né Tudo bem Bora Encher esse negócio Aqui de novo Derrotar elas Porque tem uns itens Legais pra pegar E olha isso Morri instantaneamente Como assim cara E bora continuar Eu quero conferir Esse negócio Mais uma vez Quero ver Se esse negócio Vai ser Bão mesmo Ou se Não vai ser Agora só tem A Kayle aqui Pra gente solar Bora Bora derrotar ela E Vamos ver O que a gente vai Conseguir aqui Se a gente consegue Algum item Alguma coisa interessante Tá quase lá E foi Depotada Tranquilo Beleza Vamos lá Eu quero conferir Esse poder Mais uma vez E bora então Mais uma batalha Dessa vez Eu já pulei o Broly Porque a gente Já venceu ele Com o poder Agora eu quero Derrotar Kayle E a Kefra Tem que derrotar A Kefra não A Caulifra e a Kayle Ativei a transformação Já foi bem mais rápido Vocês viram aí E agora a gente Vem pra cá Já transformado Mano Que bagulho É um tanto quanto feio Mas ao mesmo tempo Muito brabo Elas vêm com 6 milhões Outro com 4 milhões É absurdo Mas bora pra cima Bora conferir O nível que é Esse negócio Com personagens apelões Assim Mano O Mister Ai já detonou Com uma mano Olha isso Olha o damage Mas vamos testar também né A gente não fica muito atrás Nosso damage Tá muito Muito alto É ponto Quase 2 milhões A nossa resistência é maior O damage É tudo muito Mais absurdo E olha aí ó Conseguimos um item Beleza A gente não conseguiu Ver agora com elas Como é que foi Que o damage Do nosso brother Ali é absurdo Mas a gente vai conferir Esse negócio Mais uma vez Vamos conferir nele Vamos ver se ele é forte O bastante mesmo Ou não Vamos ativar aqui Os poderes nele E ver Como que a gente Vai se sair Se a gente vai conseguir Dar um damage Absurdo Ou não Eu deveria primeiramente Ter usado ali o fruto Mas beleza Ativamos bem rápido Brabo O nosso poder de luta Subindo pra caramba Olha o nosso damage Já dá pra ver Pelo M1 Que a gente está Muito absurdo É um damage Muito sinistro Muito sinistro E o visual também Pelo amor de Deus O visual é irado Irado demais Mas beleza Vamos ver então Cada uma dessas skills A primeira É mais interessante Mais fácil de acertar Quando usa no ar Tentei usar E passei vergonha O negócio não funcionou Pelo visto tem que usar voando Que é mais fácil De acertar Beleza Vamos ver as próximas Então Vamos ver as outras E ok A primeira eu usei de novo E não deu muito certo Tem que ver se as outras É interessante de acertar Agora Nossa senhora Olha aquele damage Meu amigo Meu Deus E pra fechar A gente manda também O Kamehameha Mas mano Olha essa Mano Essa primeira skill Tá difícil de acertar Pelo amor de Deus Mas beleza Agora é o brabo Esse aqui É pra finalizar Esse aqui Tem que ser pra finalizar Já vem um outro Pra ajudar Parece ser o Broly E beleza Olha isso Já era O Mr. I Foi de Vasco Foi ele Foi árvore Foi tudo embora Tudo foi embora Sério É muito forte Esse poder Pelo que eu fiquei sabendo Tem poderes Mais absurdos Mais fortes Que esse Se eu não me engano É o próprio poder Do Deus da Destruição Do Beerus Do Beerus Enfim Esse poder É mais roubado Mais poderoso E se vocês quiserem Eu posso tentar Ir atrás De conseguir De virar um Deus da Destruição Aqui Nesse game Aí o negócio Vai ficar interessante Vai ficar Maneiro Bom Tá aí cara A gente conferiu Deu pra ver O nível de poder Deu pra ter uma ideia O cara que é nível 3 mil Mega roubado A gente derrotou Muito fácil Muito fácil Mas eu quero fazer Um teste final Eu quero testar Esse negócio Com uma das criaturas Que tem mais vida Mais apelões Aqui Que é o Osaro Vou utilizar Todas as skills E com ele É mais fácil De acertar o 1 Então já deu pra ter Uma ideia Cara Se eu tivesse Enfrentando ele Desde o começo Desde o momento Que eu ativei A transformação Vocês iam se impressionar Porque sim Eu iria conseguir derrotar Só tá eu batendo E eu já arranquei Com facilidade Com 3 skills Apenas Mais de Meio milhão Eu já tô aí Com 600k de damage É insano isso É insano Muito Muito roubado Se eu Tivesse Uma transformação Em 100% E vindo enfrentar ele Eu teria derrotado De boa Primeiro damage Eu quase não tomo damage Quase não tomo damage E Eu dou muito damage É muito dano Olha isso Que fácil Que de boa Um ataque dele Não tira nada O meu tira pra caramba Mas Faz sentido Porque pegar esse negócio aqui Foi demorado Foi difícil Meu Deus do céu Eu pelo menos Tive ali as estratégias Do servidor Não sei o que Dei sorte De encontrar um servidor Praticamente vazio E foi de boa Agora Uma pessoa Que tenta fazer isso daí Na forma mais tradicional E um servidor cheio de gente Não Daria muito certo Bom Arranquei Mano De boaça Tranquilo Um milhão de damage Um milhão de damage Se eu tivesse sozinho Com a transformação Em 100% Eu teria derrotado ele Tranquilamente Tranquilamente Eu gostei O poder É muito Muito Forte E eu quero saber A opinião de vocês Se você curtiu esse vídeo Curtiu a habilidade E quer que eu corra Atrás de conseguir O poder do Bills Aqui Dependendo da quantidade De likes E da opinião de vocês Eu vou Não esquece Se inscreve no canal Deixa o like E é isso Nos vemos no próximo vídeo Fui